Tribunal Superior Eleitoral e Telegram juntos para combater a desinformação durante as eleições de outubro. De acordo com um anúncio do TSE nesta sexta-feira, a plataforma de mensagens aderiu a um acordo já firmado com outras empresas dentro do programa de enfrentamento à desinformação. O projeto visa combater fake news relacionadas especialmente ao sistema eletrônico de votação e a todas as fases do processo eleitoral. O Telegram havia se tornado terreno fértil para a desinformação e é muito utilizado pelo presidente Jair Bolsonaro e grupos bolsonaristas. O aplicativo estava sob pressão judicial no Brasil há meses. O TSE tentava entrar em contato com a empresa em busca de adesão ao programa, como fizeram em fevereiro Twitter, TikTok, Facebook, WhatsApp, Google, Instagram, YouTube e Kuai. Na semana passada, o ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal determinou o bloqueio do Telegram por não responder a sucessivas demandas judiciais. A decisão acabou não sendo colocada em prática, já que a empresa cedeu aos pedidos do STF para reverter a suspensão, como nomear um representante legal no Brasil e a remoção de uma publicação em que Bolsonaro questionava a confiabilidade das urnas.